Olá pessoas, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Ratero da Vida, sou eu, Kai. Bem, o vídeo de agora é mais um FD, FD de sessão especial de domingo, de anime, da vez, domingo. Na verdade não é anime oriental dessa vez, é um anime ocidental, e é um curto ocidental que eu acho muito bom. Eu tinha visto faz muito tempo, eu sempre achei muito legal, e eu retomei agora pra fazer review, porque eu tô meio sem tempo, né? E é uma coisa curta, tem uns 5, não, tem uns 10 minutos de vídeo mais ou menos, deixa eu ver aqui. Na verdade 10 minutos e meio, né, com os créditos. E é um vídeo que eu acho fenomenal em várias coisas, incluindo a proposta dele que é muito interessante e bem desenvolvida. Esse curto ele não tem dublador, não tem nenhum tipo de voz, né, nenhum tipo de pessoa dando a voz aos personagens. É composto por dois personagens, dois pilotos, um piloto alemão e um piloto norte-americano, de aviões da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Aqueles aviões de hélice, né, monomotor no caso, e eles em conflito. Então a primeira coisa, o nome do filme que é Pets of Hate, Caminhos do Ódio, né? E esse filme, ele é de 2010. 2010, 2011. Já mostro as imagens pra vocês no Google também, que é um filme que acho que as pessoas já conhecem, né? Porque é um filme, acho que é relativamente bastante visto, relativamente conhecido. E é uma animação em 3D. Só que é uma animação em 3D muito bem feita. E outra. Antes de falar do plot do negócio. Véio, eu adoro avião. Eu sou fã de aviação, né, no sentido mais de entusiasta. E de jogo de avião também, né? Eu adoro avião monomotor, bimotor, desses antigos. Eu gosto bastante dos aviões mais antigos. E... Caças também, é claro. Mas, cara, quando eu vi esse filme eu falei... Nossa! Ele é um pouco exagerado no sentido de que um dogfight, que é uma luta entre dois pilotos, né? Dogfight é quando você tem uma briga de cachorro, entre aspas, entre dois pilotos de caça. Dois ases. Dois pilotos extremamente fodas. E se matando ali pra ver se alguém consegue ficar na cauda do outro. E conseguir derrubar o oponente, no caso, na base da bala, né? Na base da bala porque não tem míssel em caça monomotor Segunda Guerra Mundial. E esse filme trata disso, né? Trata da guerra entre um norte-americano e um alemão. Eu sugiro que é um contexto de Segunda Guerra Mundial. Num campo nevado, numa situação, assim, de... De um cenário nórdico, né? Num cenário de inverno, né? No inverno. E eles lutando. E a luta é simplesmente sensacional. Aliás, antes de falar um pouco mais, eu tenho que falar que o link tá aqui no vídeo, na descrição. O link no YouTube, que vocês veem isso de graça. Se não viu ainda o Pets of Hate, vejam o anime, a animação, antes de ver o resto do vídeo. É, você vê o resto desse vídeo aqui. Mas vejam lá, é 10 minutinhos só. E apreciem essa obra de arte de 3D. Muito bem feita pelas pessoas aqui, que eu vou pegar o nome agora, porque eu sou ruim de nome, né? Eu sou ruim de nome das pessoas que fizeram o anime, né? Mas é uma galera muito legal, ó. Vou colocar no MDB pra vocês, gravando na tela pra vocês darem uma olhada. Aqui tem o MDB, tá vendo? Tem uma nota ok, mas... Tem a galera que fez o curta, né? Pets of Hate. Tipo, se... Direção do Damien Nino. Roteiro também do Damien Nino. Que eu não sei a nacionalidade dele, nem nada, nem a carreira, mas vocês podem acompanhar também, ver se tem outras obras, né? Talvez ele tenha outros animes ou filmes. Ele tem filmes de fato aqui. Outras animações legais, o que ele fez, ó? Incluindo a Apex. Apex Legend, que eu joguei já esse jogo aqui. Então, ele tem uma carreira, esse aqui é 2009. 2008, Um Dia Mais com Vida. É um filme com título espanhol, né? Pelo menos inicialmente. Love and Dead and Robots. Todo mundo conhece. Então, o cara tem um dedo bom, né? E aí, ele tava trabalhando com shorts, né? Animações mais curtas. E outras coisas, né? Mas ele começou com Greatscape, aqui em 2006, por exemplo. Aí tem outras coisas que ele fez. A carreira dele tem cerca de 20 anos, mais ou menos. Pouco menos que isso. Mas ele realmente é um cara bem conceituado. E agora ele tá trabalhando em Love, Death and Robots. Beleza? E outras curtas também, que ele por acaso faz esporadicamente. Mas, particularmente, esse jovem aqui. Que ele é jovem, né? De 83. Tem uns 40 anos quase. Esse cara aqui, ele é importante porque, mano. Essa animação é linda. É linda. É que tem algumas imagens. Daqui a pouco eu jogo mais pra lá. Ela tem a história desses dois ases, né? Um alemão e um norte-americano. Que estão digladiando-se pelo ar. E você vê, simplesmente, as balas e, digamos, os rastros das balas nas nuvens. Porque as balas estão cruzando as nuvens. Eles estão numa situação meio... É, nuvem, né? Eles não estão num céu aberto e completamente sem nuvens. Estão num céu de nevasca. Um céu de inverno cheio de nuvens. E as balas vão varando pelas nuvens. Acertando o avião. O avião, antigamente, ele não caía com um tirinho, né? A munição deles, eu não sei como é que era o calibre dela. Eu não pesquiso essas coisas. Eu podia pesquisar, né? Mas elas não chegam a destruir. Aqui tem as imagens do OVA, que... ONA, no caso, que é fenomenal. E elas não chegam a destruir ou aniquilar a nave. E sim, já aconteceu várias vezes de você ter aviões que são... Por bateria antiaérea. Ou mesmo em guerras de dogfight. Aviões que são extremamente fuzilados e não caem. E aqui é um conflito dogfight. Onde ambos vão acertando um ao outro, né? Através das metralhadoras da nave. E vão lá. Minutos e minutos e minutos e minutos. Quilômetros e quilômetros. Voando em um direção do outro. Um atirando no outro. Com estilhaço de vidro, parafuso, porcas e outras coisas. Fuzilagem decompondo. Asa destruída. E o avião ainda operacional. E ambos lá fazendo manobras e manobras e manobras. E muito, muito foda. Odiando um ao outro simplesmente pela... Pelo ódio, ódio, pelo ódio. Simplesmente assim. Se matando. E eles naquela paixão, aquela dança. É uma dança com as naves. E vão nocauteando o outro lentamente. E vai acabando a munição. E vai acabando a gasolina. E vai acabando tudo. E chega num ponto de a munição. Acaba. Chega num ponto até onde ele tá nessa rasante aqui na água. Que ele solta o trem de pouso. O trem de pouso bate na água. E é usado como arma para acertar a cabine do outro piloto. E é foda. Daí você vê os caras se odiando. Naquela adrenalina. Manobrando. E a manobra muito... Assim... Perícia. Muita perícia. Que os caras são muito bons. Muito bons pilotos e tal. E ali nesse conflito bélico de CG. E os caras se matando. E é isso. Essa é a vibe do anime. E qual a noção? É a noção. Apresenta os momentos assim de direção. Onde mostra um dos pilotos com a esposa colada assim na... Na... Na capô, né? Porque... Como é que é o nome? Não é no volante? Porque não é volante. Na parte da cabine. Assim. Na frente da cabine. E a parte da cabine tem a foto da esposa. E sangue na foto da esposa. E o outro com um terço na mão. Que é um terço de católico, né? Ele é católico, cristão. E aí ele apertando o terço. Enquanto aperta o manete. E o manete girando. O manete atirando. 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 E eles vão se matando. Se matando. Enquanto atiram. E mostra as balas. As manobras. E as esquivas. E um indo pra trás. Depois o outro indo pra trás. E continua atirando. E é isso, cara. Até acabar a munição. E quando acaba a munição. Eles olham. Deu empate. O avião deles destroçados. E eles... Eles vão... Com o avião soltando fumaça. Fuligem. Olho. Sei lá. Assim. Gasolina. Quase. Quase no talo. Assim. Já eles falam. Empate. Eles vão pra cada lado. Um pra um lado e um pro outro. Aí eles pensam. E sobe o sangue. E quando sobe o sangue. Eles voltam. E quando eles voltam. Eles vão de frente. Assim. Porque não tem mais munição. Eles batem os aviões um no outro. E pá. Aí mostra. Eles se decompondo. O rosto deles. Como se eles fossem demônios. E esse demônio. Esse... Essa decomposição do rosto. Essa... Essa perda da humanidade. Esse ódio. O ensandecido. Esse... Degradação por... Sei lá. Decomposição por calor. Por ácido. Sei lá. Uma coisa meio energética. Eles saem da cabine atirando com o revólver. Pá. 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 Revolver de mão mesmo. Um é Luger. O outro é um... Um 3-8 de 6 tiros. Eles vão atirando. Pá. 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 Em um avião assim. Da cabine. E bate os aviões. E depois eles começam a cair de paraquedas. E continuam atirando. Pá. 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 E acaba a munição do revólver. E caem dois cadáveres. Entre aspas. No chão. Na neve. E aí mostra eles tentando voltar um em direção ao outro. Engatinhando para matar o inimigo. E isso é... E é lindo isso. Porque é totalmente uma análise de... Isso aqui é o supra-sumo de uma narrativa visual. É puramente visual. E é... Não tem fala. É puramente roteiro visual. E você tem que ver a personalidade, a estrutura de, digamos, world building dos dois... Do passado, né? Dos flex... Flexback entre aspas, né? Das estruturas de nacionalidade, de apego, sei lá, de emoção, características do rosto, características do capacete, coisa relativa como, por exemplo, a foto da esposa, o crucifixo, o rosário, não sei. É... E a personalidade deles nessa combate e tal. E depois é puro ódio. Puro ódio. Pura destruição. Puro rancor. Pura testosterona, literalmente. E eles engatinhando como cadáveres em direção um ao outro. E mostrando os caminhos sendo atados. Os laços sendo amarrados. E eles chegam num ponto onde os cadáveres começam a decompor. E eles não conseguem alcançar um ao outro. Mas a alma deles continua engatinhando em direção ao outro. Pra matar um ao outro. E se conectam. Isso é foda. Isso é foda. Puta, essa narrativa visual é linda. Acho fenomenal. Adoro esse anime. E daí chega depois, né? Que tem os créditos. Tem a Andy e mostra dentro das imagens, assim, que são imagens borradas de linhas, né? Mostra as guerras de outros guerreiros. Espartanos, gregos, romanos, japoneses. Guerras da Segunda Mundial. Primeira e Segunda Guerra Mundial. A K-47. A galera meio que em sombras nebulosas, demoníacas. No cenário vermelho. Mostrando os caminhos do ódio. Os caminhos da guerra. O caminho do genocídio. E eu acho foda demais, cara. Essa animação aqui, eu não vi as outras direito do diretor. Porque eu, infelizmente, acompanhar esse Dead and Roberts ainda é muito bom, tem que ver. Mas até esse momento, nesse anime, nessa película de 2010, com esse diretor, eu olho e pago o pau. Simples assim. Tanto por eu adorar aviação, quanto adorar dogfight. Adoro dogfight de aviões de monomotor. No caso, antigões. Acho sublime a narrativa. A construção de narrativa visual. A construção de personalidade. O sangue. Olha o olho do cara. Olha isso, cara. A determinação. A insanidade. O ódio. A demência. É simplesmente sublime, cara. Eu tô fazendo um vídeo maior do que o próprio animação, que tem 10 minutos, cara. Mas, cara, pago o pau. Pago o pau. Então, eu tava tendo que fazer um anime curto, né? Porque não tem tempo pra ver anime longo. Vou pegar também outros animes curtos na semana que vem, porque tô fechando nota e tal. Tô sem tempo pra me dar afinco nesse tipo de review, né? Então, não tem tempo pra fazer review. Eu pego uns animes curtos. Nesse caso, um curta que nem é japonês. É de um cara que tem nacionalidade de... Polonês. Ele é um polonês. Então, o Demi é polonês. Ele nem tem nada a ver com brigo, nem nada. É europeu. Ok. E aí, esse é o esquema do cara. Eu, particularmente, acho isso aqui uma obra-prima. Eu não tenho críticas. Eu acho a nota DemiDB ridícula. Porque isso aqui, pra mim, não pode receber um set, mas nem ferrando. Eu acho fenomenal em todos os sentidos dessa bodega. Eu adorei. Desde sempre, assim. Eu vi esse negócio faz muito tempo. Muito tempo. Até agora, eu voltei pra ver porque eu precisava fazer review, né? Aí, eu falei... Ah, vou fazer review, tá? Então, eu vou ver de novo e tal. Aí, peguei pra fazer review. Então, é isso, pessoas. Vejam aí. Se vocês já não viram, vejam agora. Mas, espero que já tenham visto. Deem a opinião onde vocês quiserem dar opinião. Fale aí do que vocês acham das expressões dos rostos. Dos velhos rancorosos que guerreiam nessas montanhas nevadas. De um, sei lá. De uma Europa decadente em guerra. Ou algo do gênero. Os aviões. A munição. O ódio. As emoções. Não sei. E, cara, é muito bom. É muito bom. Eu acho muito bom mesmo. Eu vou escolher uma imagem aqui de thumbnail daqui a pouco. Mas, por enquanto, velho. Só recomendo mesmo que vocês vejam isso. Porque, cara, muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo. É isso, pessoas. Grato mesmo pela presença. Valeu pra quem viu isso aqui. Vejam aí o anime. Espero não ter, sem querer, enganado vocês. Ah, Path of Hate. Sei lá. O vídeo do Path of Hate que tá no título. Eu sem querer se enganei. Perdão por qualquer coisa. Mas, acho que já sabe que isso aqui é review, né? Que isso aqui é, tipo, fanzói. Fanboy falando coisas de fã, né? Ou homenageando a obra que acham bacana e foda. E não tem a ver com o anime em si. Mas é isso, galera. Grato mesmo. E até a próxima, viu? Vou desligar aqui. Já compartilha a minha tela. E já vou dar um tchau pra vocês também. Porque já deu mais tempo do que o vídeo. E não era pra dar mais tempo do que a animação, né? Mas é isso aí. Então, até a próxima review com anime que... Em 3D ou não. Porque se em 3D é obra-prima ou não, né? Pode ser outros animes também. De outro tipo de animação como 2D. Mas que são incríveis, tá? Então, é isso aí, galera. Valeu e até mais. Falouzé. Falouzé.